Oi gente, trouxe aqui pra vocês as melhores mitagens em Suits, Homem de Terno, dessa vez aqui vai ser a parte 2, porém de outro canal, então eu não sei se vai ter alguma cena das outras mitagens que eu trouxe da primeira vez, né? Adorei as outras mitagens também, e na época que eu assisti aqueles dois episódios que eu falei, achei incrível também, né? Acho muito legal a personalidade dos dois personagens principais, acho eles muito inteligentes, tipo, eles tem uma mente de gênio mesmo. E é isso, se vocês quiserem que eu traga mais, dessa vez a parte 3, deixa aqui nos comentários e vamos pro react. Eles jogam muito, dizem que isso ajuda, né? Eu já vi muita gente como você, acha que se me impressionar com uma aposta grande eu vou fugir correndo. Essa é a diferença entre mim e você, Timbo. Se eu perder, eu coloco mais 25 mil e mais 25 mil depois disso. Se você perder, não tem nada. Ele não tem dinheiro? Então paga pra ver, ou levanta e vai embora. Mas eu já sentei com você um milhão de vezes antes. Você não vai fugir. Mas se ele não tiver dinheiro, ele faz o que então? É que eu não entendo esses jogos. Tá difícil então pra ele. Você tem que pedir emprestado, é isso? E nós apoiamos. E se quiserem crescer, também apoiaremos. Vamos admitir, a comida é ruim, mas ele faz uma bela torta de merda. Olha, não põe essa imagem na minha cabeça, eu tô comendo, tá bem? O que é que é isso? Né? E o negócio é o mesmo bacana. Olha, Mike, tava muito quente nas rotas do sul nesse verão. Nosso sistema de resfriamento falha aos 37 graus. Compre um novo sistema de resfriamento. Nós não precisamos. Caramba. O nosso contrato inclui exclusões para eventos de força maior. E isso inclui o tempo. Só que de acordo com todo o precedente que existe, eventos de força maior só se aplicam a eventos singulares, não recorrentes. Querem tentar outra baboseira? Ótimo. Ninguém engana ele, tá? Quer que paguemos 90 milhões de dólares. Se formos a julgamento, vai pagar mais que isso. 30 milhões. Nenhum centavo a mais. O seu cliente recebe o sol e a lua, Mike. Tudo isso? Isso tudo é muito bom, mas eu vou precisar dos 90 milhões. Se o Alex Williams estivesse aqui, ele aceitaria isso, porque entende que não vale a pena destruir essa relação duradoura. Bom, Larry, o Alex não tá aqui, mas eu tô. E se eu não tiver um cheque de 90 milhões de dólares no meu escritório antes de eu voltar pra lá, eu vou te ver no final. Nossa, que medo. E quem é louco? Pra fazer o contrário, se ele é advogado. Eu acho que ele tava se referindo ao outro, né? Que o outro ia aceitar e não me dar amizade. Outro advogado. Nossa, que françado. Eu marquei o depoimento de Todd Smith pra amanhã. E você acha... Ah, acha que consegue lidar com Todd Smith melhor do que eu? Então vamos ver. Vamos ver o que você sabe fazer. Meu Deus. Esse personagem é muito louquinho e afrontoso também. Que medo dele. É impossível ter um relacionamento sério, a não ser com alguém que tenha a mesma rotina de trabalho. E aí, também não funciona porque a pessoa tá ocupada. É, não vou deixar que isso atrapalhe o nosso... Nas outras metades eu perguntei se ele ficava com ela. Como é, papai? Eu apaixonei. Sim. Sim. Na verdade, eu acho que já venci. Porque uma das coisas mais fáceis de fazer num debate é atacar o debatedor. O que é isso? Você me atacou por causa de uma coisa que o meu noivo fez. Mas a verdade é que todos temos teto de vidro. A diferença entre a gente é que eu não faço questão de usar isso. O que você quer? Eu acho que você sabe. Podemos começar? Eu gostaria de me desculpar pelo que eu fiz a Rachel Zane. E eu só fiz isso porque ela é superior a mim intelectualmente e eticamente. Eu tô com vergonha da minha ação e abandono essa competição. Cara, ela fez a outra falar isso? Como fez ela falar isso? Meu Deus. O que importa é que todo mundo aqui saiba que eu não tenho medo dela. Que manipuladora. A dupla perfeita tá super gênio com a manipuladora. Me desculpa. Meu Deus. Você tá com medo de perder o caso? Não. Deveria. Só porque o Luiz tem um bom argumento? Anda como se homens te vissem como inspiração e mulheres quisessem dormir com você. Nem sempre ando. Às vezes dirijo rapidamente. Caralho, maluco. Porra. E aproveitando, não sai da sua mesa até lhe ligar de volta. Não posso fazer isso. Ah, e por que não pode? Porque eu tenho que garantir que o Luiz não rejeite outro inquilino hoje. Então pede pra Rachel fazer isso. A Viá Rachel tá na faculdade. Além disso, isso é uma coisa que eu quero fazer. Dona, eu não tô nem aí pro Luiz e pros inquilinos. Mas eu me importo. Porque todos nós falamos que íamos dar tudo o que temos pra fazer esse lugar voltar a ser como era. E agora a Jéssica mandou um cliente esperar você na sala de reuniões. Então em vez de brigar comigo e com o Sean por fazermos nossos trabalhos, por que você não vai lá e faz o seu? Caramba, todo mundo aí é muito mandão, né? Ou tu faz, ou tu faz. Que é uma ameaça dessa? Ela me chamou de sua namorada? Uhum. E o que você disse? Como assim? O que eu podia dizer? É segredo. É... Eu disse que não era. Que bom. É. Me falava errado aí, irmã. E eu sou? Não sabia disso? A gente nunca falou sobre isso. Quer dizer que eu nunca te pedi? Ninguém mais pede ninguém em namoro. Ah, tá. Simplesmente só fala. Estamos namorando eles. Foi legalmente obrigada a me mostrar os livros. Ao contrário de você, eu não infrinjo a lei. Um fato que Harry Fawson devia tomar conhecimento. Você infringiu a lei, Jéssica. Não reportar a fraude é crime. Por que é que você não fala isso no seu julgamento? Por que não te processo? Você pode. Qualquer um pode processar quem quiser, mas não tem provas de que contei pra ele. E nossas firmas juntas têm dez vezes mais recursos que a sua. Espera aí. Nossa. Você não tem uma firma, só está aqui, vivendo na sala do Zen e trabalhando em casos que não serão mais seus quando liquidarmos você. Adeus, Beto. Caramba, humilhou o cara. Nossa, ela é empresária e ele só é um funcionário de uma empresa. Maldosa. Ei, dona, pode me ensinar a preencher uma intimação? Claro, depois disso eu ensino você a se limpar. Engraçado, já deveria saber como fazer as duas coisas. Tá tão engraçado. Algo bem fácil, né? Olha, ir mais longe. Entender a onde. Onde chega? Como eu poderia te explicar? Quem sou eu? E o dono diz ainda nem se corre. Chega a dormir. Adoro essas mitagens. Esse vídeo aqui eu gostei bem mais do que o outro. Eu não sei se essa daqui já é da segunda temporada. Mas acredito que sim. Então eu acho que eu iria gostar bem mais dessa temporada do que a outra. Algumas perguntas que eu fiz no outro vídeo foram respondidas aqui. Se aquele casal ficava juntos. Se o terceiro advogado estava incluído no grupo. Vou botar a foto dele aqui. E agora eu acho que sim. Porque eu vi aqui uma cena, né? Em que mostrava que ele trabalhava na mesma empresa. Então eu acho que eles três são, assim, os personagens que tem mais destaque nessa série. Deixa o seu like aqui pra parte 3. Se inscreve no canal. Vou ficando por aqui. Tchau! 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 Tchau!